Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e o vídeo de hoje é mais um vídeo do desafio Melios. E pra quem não sabe, o Melios é a maior empresa de cashback do Brasil e eles também participam da Black Friday e por isso eu trouxe o tutorial dessa make toda black especial pra esse vídeo. Se você não sabe, o Melios não serve só pra influenciadores digitais, que é uma coisa que sempre surge aí uma dúvida quando os influenciadores fazem vídeos do desafio Melios. Então, eu vou explicar pra vocês agora como é que vocês podem usar o Melios. Bom gente, é bem fácil de instalar e utilizar o aplicativo do Melios. Primeiro você vai na loja de aplicativos do seu celular e vai pesquisar Melios e já vai aparecer aí a primeira opção e vocês conseguem ver que eles estão na Black Friday. Então, você vai colocar o aplicativo pra baixar, aguarda instalar o aplicativo no seu celular e aí é só abrir o aplicativo e fazer o seu login. Se você ainda não tem cadastro, você pode cadastrar utilizando o seu Facebook, por exemplo, que é uma maneira mais fácil e aí a gente não esquece o e-mail e a senha. Bom, como eu já tenho cadastro, já fiz o meu login e aí é só permitir que ele te mande notificações quando tiver promoção, quando tiver desconto em alguma loja que você gosta ou quando o seu saldo for maior que 20 reais pra você poder sacar e é só você pesquisar a loja que você quer fazer compras no Melios. Eu vou selecionar aqui uma loja, coloco ativar dinheiro de volta, ele vai me redirecionar pro site ou aplicativo da loja, se eu tiver o aplicativo da loja instalado no celular. Se não, ele vai me redirecionar pro site e agora é só eu escolher as minhas comprinhas. Qualquer compra que eu fizer a partir de agora nesse site vai devolver 23% de dinheiro de volta no Melios. Então, quando eu efetuar o pagamento e o pedido chegar na minha casa, a loja confirma pro Melios e o Melios devolve 23% do valor gasto pra minha conta. Depois que passar de 20 reais o Melios, você pode transferir esse dinheiro pra sua conta bancária e sacar. Bom, amores, agora que vocês já aprenderam a usar o Melios, vocês precisam aprender o quê? Essa maquiagem maravilhosa. Então, chega de blá 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 e bora pro tutorial. Bom, gente, nesse vídeo o Melios me desafiou a mostrar alguma coisa que eu tenho habilidade. E uma coisa que eu tenho habilidade, que vocês amam ver aqui no canal, é tutorial de maquiagem. Então, eu vou ensinar vocês a fazer um olho preto esfumado. Eu comecei corrigindo as minhas sobrancelhas e passando corretivo também em toda a minha pálpebra pra destacar melhor a cor. Depois de aplicar o corretivo, eu vou usar o mesmo trio de sombra, essa de corrigir as sobrancelhas mesmo, essa mais clarinha e vou começar a esfumar do côncavo até abaixo da sobrancelha. Não muito perto da sobrancelha, mas também não muito longe, sabe? Pra criar essa corzinha de transição do preto pro marrom. Então, é só esfumar bem nos dois olhos. E agora, com um lápis preto, pode ser aprovado água ou não, eu vou usar esse da Ruby Rose. Eu vou fazer um borrado preto mesmo na minha pálpebra móvel. Não precisa ser muito certinho, porque depois a gente vai vir com o pincel esfumando tudo isso na pálpebra móvel. Tá? Então, você passa aí uma quantidade de lápis boa, vem com um pincelzinho e começa a esfumar na sua pálpebra móvel. Não leva pro côncavo, tá? Você esfuma ele só na sua pálpebra móvel mesmo. Esfuma bem e o importante é ser um lápis bem pigmentado pra ficar bem bonito e pegar essa cor maravilhosa direitinho no seu olho. Feito isso, agora eu vou vir com esse cesteto de sombra da Zanf. Ele é muito lindo e a gente vai usar a sombra preta dele pra dar continuidade na nossa maquiagem. E não é a sombra preta com glitter, tá gente? Eu vou usar essa opaca mesmo. Bom, então eu pego aí meu pincelzão de esfumar e começo aplicando em cima do lápis que eu esfumei antes e levando ele pro côncavo e dando uma esfumadinha junto com esse marrom pra criar um efeito de transição e ficar bonita a nossa maquiagem. Não esquece que o truque dessa maquiagem agora é esfumar, esfumar, esfumar sem cessar, tá? Olha como já tá linda a nossa maquiagem. É bem rápido, bem simples e muito fácil de fazer. Não tem desculpa nenhuma pra não fazer, hein? Agora, num passe de mágica, vocês vão ver o outro olho pronto. Fica lindo, né gente? Eu amo essa maquiagem. Agora eu vou preparar a minha pele e eu vou usar essa base fluida da Vult. Vou aplicar em toda a minha pele. E eu gosto de aplicar a base com a esponjinha, mas você pode aplicar com o pincel do jeito que você gostar. Pra agilizar esse tutorial num passe de mágica, eu vou voltar com a pele pronta. Agora a gente vai voltar pra finalizar os olhos. Eu vou pegar aquele mesmo triozinho de sobrancelha, a cor do meio, que não é nem muito clara, nem muito escura, e vou esfumar rente aos meus cílios inferiores. Esfuma bem esfumadinho. O preto não é muito legal pra isso, porque suja mais, borra mais o olho. Então, eu acho legal você fazer isso com um marrom mais escuro do que o que a gente usou no começo pra esfumar. Depois disso, eu vou usar qualquer sombra clarinha. Eu usei dessa paleta da Ruby Rose. Essa corzinha mais rosê, mais douradinha. Mas você pode usar qualquer sombra clarinha ou até mesmo um iluminador pra iluminar o seu cantinho da lágrima. Esse é um trucão, gente, pro olho ficar mais bonito e pra dar um acabamento melhor na sua maquiagem. E agora, máscara de cílios, gente. Tô amando essa da Revlon. E eu não tenho dó de aplicar. Eu aplico bastante máscara de cílios, porque eu amo. Mesmo colocando cílios postiços. E eu já ensinei aqui no canal a como colocar cílios postiços. Dei as minhas dicas e truque. E uma dica é passar a máscara antes de aplicar os cílios. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês assistirem o vídeo completo de cílios. Passa também nos cílios inferiores. É muito importante pra deixar mais bonita a maquiagem e pra dar um acabamento melhor. Depois, é só aplicar os cílios postiços e tcharam! Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar muito em gostei. E também de votar em mim no Desafio Mélios. É o primeiro link aqui da descrição. Corre, porque a votação só vai até as 3 horas da tarde. Não esquece também de me acompanhar lá nas redes sociais. Porque por lá a gente fica mais pertinho. Eu sempre dou spoiler dos vídeos. Se inscreve aqui no canal se você gosta de tutorial de maquiagem e de outros assuntos que a gente aborda por aqui. E um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!